Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pejinha e estou de volta em B-Swarming Simulator pra trazer pra vocês mais um episódio dessa série que tá sensacional. E desde já eu quero muito, 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 muito pedir o apoio de vocês. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal caso seja inscrito. Se você é fã de B-Swarming Simulator ou de Roblox em si, se inscreva porque aqui vai ter muito conteúdo sobre isso. Logo, logo vai ter a parte 2 de B-Swarming Simulator, vai ter muito conteúdo. Então se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações, pra receber os vídeos e mesmo que não receba, volte ao canal que com certeza vai ter vídeo novo. E é isso, chega de enrolação, vamos começar. Eu fiz várias e várias vezes aqui o desafio do RoboBear e em todos, em todos, eu não conseguia passar do nível 13. E aí eu tava lendo os comentários, né, vocês sempre dão muitas dicas tops assim, na verdade vocês também tentam explicar como é que funciona E isso me deixou um pouco curiosa pra testar e realmente, de fato, os testes que eu fiz comprovaram o que vocês disseram nos comentários. Um dos principais que eu achei interessante é o challenge do RoboBear é pura sorte, meu povo. Ai que maldade, cara, isso você faz. Exatamente, porque várias vezes que eu fiz o desafio, pra mim veio azuis, né, as flores azuis e as flores brancas. Veio muitas vezes. E mesmo que eu tentasse resetar a missão, né, que é possível você fazer isso uma vez, a não ser que você encontre, né, o upgrade lá de voltar uma missão que é de diamante, né. Tem uma opção assim, é muito rara, mas às vezes vem, pra mim veio já duas vezes. Não vinha de jeito nenhum a cor vermelha pra mim, gente. Principalmente nos desafios mais difíceis, como do nível 5, que não é tão difícil mais pra mim, porque eu upei as abelhas, mas era muito difícil o round 5, né. O 10 também é muito difícil, porque a gente precisa consumir pouco tempo catando o pólen, pra ter bastante tempo pra matar os bichinhos, né. Porque eles têm bastante vida, demoram um pouco pra matar e dependendo aí do tempo não dá pra matar todos que precisa, né. E aí eu tava enfrentando essas dificuldades e realmente eu percebi que é sorte, às vezes vem missões boas e às vezes não. Então isso depende mesmo da sorte. Uma das coisas que eu andei fazendo, eu gravei até um vídeo mostrando pra vocês, eu gastei 1 trilhão em trite pra upar as abelhas. Eu consegui upar 11 abelhas com 1 trilhão, foi muito bom. E basicamente, uma pessoa mandou pra mim no Twitter, eu vou tentar mostrar um print aí se eu encontrar. Essa pessoa me mostrou um fórum, né. Um fórum, é assim que se fala? É um site aí que mostra basicamente tudo sobre o jogo e lá mostra também a quantidade de trite que a gente utilizaria para upar cada abelha no seu devido nível, né. Do 15 pro 16 e assim sucessivamente, né. E aí lá eu vi mais ou menos quanto que eu iria gastar, tive uma base, juntei. E aí eu vi que pra deixar uma colmeia full, você gastaria do 15 pro 16, tá galera? Era, deixando bem claro, você gastaria aí em torno de 3 trilhões e alguma coisa. Vale muito a pena, porque, olha, eu não upei todas as minhas abelhas nível 16, mas boa parte delas já estão nível 16 e pouquíssimas estão nível 15, né. Então assim, logo, pouquíssimas é triaspa, provavelmente deve ter aí umas 20 e pouco, né. É, pouquinho não é não, mas eu já upei bastante as principais também, eu deixei elas nível 16, que é as que eu mais utilizo no challenge, né. Deixei todas as de eventos nível 16 também, embora eu não tenha deixado a Cobalt nível 16, porque ela é azul e eu não uso muito ela no challenge. Se você é coméia azul, upa sempre as abelhas azuis pro nível máximo, gente, é o foco de vocês que é importante você focar. É, isso mesmo. Por exemplo, se você é coméia azul, você obviamente vai upar suas abelhas azuis, aquelas que mais se destacam na sua coméia. Se você é branco, assim vai, vocês entenderam, né. Eu espero que sim. Bom, e aí eu fiz isso. Ah, agora eu entendi. Beleza, galera. Dito isso, dito todas essas coisas aí por mais de 100 minutos, vamos falar um pouco sobre o challenge. Eu vou mostrar pra vocês aí algumas coisas, eu já vou mostrar pra vocês a partir do desafio 10, tá. Porque como eu já fiz um vídeo mostrando do U ao 13, eu vou dar essa puladinha aí pra vocês verem o quanto foi OP, gente. Mas valeu muito, 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 muito a pena, porque foi um desafio, assim, bem interessante. Então eu vou mostrando aí aos pouquinhos e depois eu falo de fato o que eu errei, o que eu acertei, o que foi bom, o que não foi bom, o que eu usei, o que eu não usei. Eu não sei se foi exagero ou não, mas vejam aí como é que foi o challenge e aí eu já volto com vocês pra dar uma explicadinha. Tchau, tchau. 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 Muito bem galera, é como vocês podem ver, chegamos bem longe. Eu confesso pra vocês que foi assim, muito, muito, muito difícil. Não pense que esse foi o primeiro que eu consegui fazer, não, eu gravei vários e esse foi o que deu mais certo, assim, que eu consegui ter mais sorte nas missões. Como vocês viram, a maioria teve pólen vermelho, o que deu bastante vantagem. No desafio 13, né, que foi aquele que eu tive dificuldade no vídeo passado Veio vermelho e azul, se eu não me engano Então eu tinha já Boost em alguns lugares que deu bastante certo Então a importância de você usar Boost, né, e eu vou dizer pra vocês o que eu doei Pra ter certeza que iria vir o que eu precisava Eu doei uma poção roxa, gente É, eu sei que a poção roxa é carinha e pra muita gente não vale a pena Mas se você quer investir aí e tentar avançar no challenge, compensa muito Então eu usei uma poção, eu doei uma poção roxa e ela deu Boost em vários lugares que foram muito bons Algumas áreas vermelhas, outras áreas top, vários lugares assim, gente E aí eu aproveitei e também utilizei esse terceiro aqui, ó, o Load Dice Por quê? Ele dá 3 Boosts, Handles, Enfield com mais 300% de Pollen por 15 minutos E aí eu dei a sorte de ter pegado em alguns lugares bons também Que foi bastante importante pro Round 13, né, 13 e 14 também, eu acho O 14 foi bem de boa porque veio a quantidade de Pollen, né Quando é pra pegar Pollen ou Pollen vermelho, eu tenho muita vantagem Então eu escolhi Pepper porque eu tinha pegado, se eu não me engano, bastante Boost lá Então fui pra Pepper, foi muito fácil Aí chegou no maldito desafio 15, gente Meu Deus, que raiva que eu passei Mas que raiva, gente, sério Aí entra aquele negócio que eu falei pra vocês de azar Porque sério, eu tive muito, muito, muito azar Vocês viram lá que veio Pollen branco e azul E matar, eu acho que 10 Mega Mexquitos, né Inclusive, tá sendo possível comentar essa missão aqui no Stick, gente Só aguarde que logo, logo eu farei um vídeo entregando ela Se liga só Olha isso aqui, meu povo, tá quase, tá quase Mas enfim, falando sobre o azar do Round 15, né Veio branco e azul Na hora que eu dei o re-roll, acho que é assim que se fala Basicamente ele só mudou de um lado pro outro Ficou branco e azul, antes era azul e branco Ficou branco e azul E eu fiquei pé da vida Vocês não viram, mas eu fiquei muito brava, gente Fiquei muito decepcionada E aí nesse momento eu desisti, eu escolhi branco Eu vi que tinha boost, se eu não me engano, em Dandelion E aí depois eu percebi que não ia dar certo Aí eu desisti, fiquei andando de field em field Como vocês viram aí no Speed Eu não fiquei vacilando, não É que na verdade eu tinha desistido mesmo Eu nunca ia conseguir pegar aquela quantidade de Pollen em Dandelion E os Mega Mexquitos, gente Eles são um absurdo Eles dão uns danos ferrados E aí acumulou 15 em cima de mim Mas o boé que eu completei a missão do Stick Completei não, consegui uma parte da missão do Stick Mas eu sabia que aquele lá não ia dar Então eu acho que o meu limite mesmo é nível 14 Eu acho que é o máximo que eu consigo Se por acaso vi vermelho no 15 E eu dei muita sorte Provavelmente eu conseguiria Mas como não veio Eu acho que o meu limite é 14 Mas basicamente foi isso, gente Eu prometi pra vocês que ia fazer um vídeo mais explicativo Eu não fiz totalmente em detalhes Dentro do challenge Porque isso depende muito da comédia de vocês e tal Das escolhas de vocês As abelhas em si e tudo mais Vão testando Vão fazendo Uma coisa que eu falo pra vocês Toda vez que tiver missões Pega Pollen e mata bicho Vocês tem que tentar o máximo possível Evitar passar bastante tempo pegando Pollen Então assim, use boost Use glitter E use todos os itens que for preciso Eu sei que a gente tem a mania de querer guardar Mas é necessário a gente gastar isso, gente O challenge tá muito difícil Não é possível guardar itens Se você quer avançar no challenge Eu quase consegui gold Mas como vocês viram o final ali Era impossível pra mim Basicamente é isso Bom pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado Façam seus testes Mais pra frente eu vou trazendo mais vídeos contando pra vocês A única tristeza que eu posso dizer É que esse desafio Ele exige muito do seu personagem Então se você é uma pessoa que não gosta muito de Farmar, upar Se você não tem paciência Saiba que você não vai conseguir chegar muito longe Porque esse desafio exige muito Muito, muito status do personagem Das abelhas Então você vai ter que se esforçar muito, gente Muito mesmo Mas espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Me esforcei bastante pra trazer Foi bem divertido Foi bem legal Então espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like De apoiar esse vídeo Bastante com vários comentários Se vocês viram algum erro Alguma falha E querem me ajudar Continuem comentando É muito bom o apoio de vocês Eu gosto bastante Eu gosto de interagir De conversar e tudo mais Então continue aí Deixando seu comentário E eu vou ficando por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Mas infelizmente É isso Um beijo Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau